Música Nesta semana, mais quatro empregados da Emater, que trabalharam por aproximadamente 40 anos para a extensão rural, deixaram suas atividades. E eles estiveram com o presidente Sandri e o diretor técnico Rogério para receberem certificados pelos serviços prestados. Eu vejo que o que vocês fizeram aqui nos 37, nos 40, nos 29, nos 8 meses, gente, é uma coisa maravilhosa. E segundo, por terem entendido também o momento de aderir ao plano de desigamento incentivado. Vocês todos são jovens ainda. Eu enxergo aqui gente com potencial para sair da empresa e para continuar o meu trabalho. É, que legal. A minha esposa, a minha esposa diz, ah, não, 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 é hora disso aí, é hora. Gustavo, saindo da Emater depois de quase 38 anos, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bem, eu já estava com a decisão tomada, né? Muito obrigado, meu irmão. Não, respeito não aos funcionários. Respeito aos funcionários. Respeito para a história da vida, né, da gente. Isso aí, isso aí.